Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rikolas e o Furocas. Alô! Olá, Malman! Olá, boa noite! Olá! Está tudo bem com vocês, maldinha? Cinco estrelas! Essa semana fizeram muitas cripto-atividades? Estou tranquilo. Sem cripto-atividades. Sem cripto-atividades. Mas foi uma semana meio mordinha, não é? Vamos a dizer em off também. Mais ou menos, parece. Ou seja, não tem havido assim grandes eventos, pronto, é só isso. É pá, eu tenho a dizer... Não bandiram o pau, não é? Não bandiram o pau, afinal. Não bandiram o pau. Não bandiram o pau. É pá, eu tenho a dizer que a nossa gravação da semana passada foi uma gravação atípica. Por norma, nós começamos a gravar e o mercado vai abaixo. E na semana passada acabámos de gravar e o Monarch tinha subido 25%. O que é que fizeste? Riklash? Fizeste um... Acho que foi o Kiko. Ele é que a montou primeiro. Portanto, isso foi ele. Por isso não é o Monarch? Sim, sim. Foi. Foi Monarch e outras moedas privadas. Não foi só o Monarch, mas o Monarch foi o que se notou mais. Chegou a ter um pico. É, você é que está a comprar, então. Se foram todas as moedas privadas. Pois é. É pá, o Monarch foi o que teve mais. Eu quando vi estava nos 25%, mas aquilo chegou a 280 dólares na Binance. Foi bastante mais do que isso. Mas até tanto já corrigiu, porque é para não ficar em cima muito tempo. E a cena é que não havia sequer liquidez nos outros mercados para arbitrar esse preço. Quer dizer, pelo menos a curto prazo, eventualmente, óbvio, isso se estabilizou. Mas teve esse spike enorme. Mas também foi um minuto ou dois, se calhar, ou cinco minutos, sei lá. Acho que foi na bela dos 15 minutos. Mas pronto, foi uma subida engraçada. As criptomoedas privadas estão agora aí a ter algum hype por causa da cena da Ucrânia e das sanções. Vamos ver como é que vão ser os desenvolvimentos. Entretanto, esta semana estamos a dizer que não houve grandes movimentos, mas há aqui uma coisa a acontecer em Portugal, que pode ser de interesse dos nossos ouvintes. Parece que vai haver eleições na APBC. A APBC, a Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, já que há teve o Fred, o atual presidente, a falar na associação. A associação faz um trabalho que é bastante importante no nosso ecossistema. Tenta fazer uma ponte com as instituições e afins. O restante mercado, não é? Nós temos aqui a nossa indústria fechadinha, mas... Ela interage com muitos intervenientes. Portanto, é importante haver aqui alguma representatividade. O mandato do Fred está a chegar ao fim. Ele diz que sempre se propôs a fazer apenas o mandato e não ser candidatado. E está neste momento a existir, a ser criada uma lista para concorrer às eleições. Não sei se há mais, se não. Exato, pelo menos uma. Pelo menos uma. Queres falar disso, Rivas? Visto que foste tu que nos deste a boa nova? Posso falar. Posso falar. O que é que eu posso dizer quanto a isso? São precisas de sete pessoas, não é? Sim. São precisas de sete pessoas. Portanto, pois é isso. Está uma lista a ser criada. Eu, pelo menos, vou ser parte da lista e haverá mais, com certeza, mais pessoas da comunidade que estão a querer participar e a querer que continue a haver essa interação com a comunidade. seja com os utilizadores, seja depois com os reguladores, com as empresas da área que se estabeleçam cá em Portugal ou que já estejam estabelecidas e que também queiram ter a sua voz ouvida. É para isso que serve a associação. A PBC, sim. E acho que, lá está, o Fred fez um trabalho muito bom como presidente nos últimos quatro anos, mas penso que está na hora de aparecerem outras caras e, de preferência, várias caras. E, assim, estar aqui realmente a ver que a indústria existe e que já se expandiu. E que é plural. Exatamente. Já se expandiu e que estamos cá para trabalhar e… E continuar o bom trabalho que o Fred fez. Exatamente. Como diz o Ronaldo, nós estamos aqui, só para ele se saber. É verdade, nós estamos aqui. É pá, a nossa cara é uma campanha. Eu também posso dizer que também faço parte da lista. É pá, eu acho que vou fazer, se me tornar sócio até à altura, parece que como eu pedi, ainda está lá pendente. Mais de 50% daqui do CriptoCafé vai fazer parte da lista. O Kiko ainda não se inscreveu, mas eu vou votar no Kiko para presidente. Mas, a primeira medida… Eu que nem sou membro da associação, por isso. Exatamente. És membro da associação? Sou o que estou mais qualificado. Não, não sou por isso, sou o que estou mais qualificado. Não, a nossa primeira medida vai ser alterar o nome para a associação portuguesa de blockchain e criptocafé. Pois o resto é peanuts. A lista tem que ser entregue até dia 21. Caso algum dos nossos ouvintes faça parte da associação e não soubesse que isto estava a acontecer, talvez seja difícil, pá, ainda vai a tempo de formar uma lista e, se calhar, haver mais do que uma lista era porreiro. Dá para haver várias opções. Mas eu acho que vamos estar bem representados, isso é que importa. Muito sinceramente. Sim, 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 sim. Pelo menos as pessoas que eu… Enfim, as pessoas que eu vi no grupo, a grande maioria já conheço e são pessoas por quem tenho bastante estima. Portanto, acho que está um grupo bastante coeso e representativo. Pá, uma das coisas que eu gostei de ver… Obrigado, Rícolas, eu também tenho muito estima por ti. Ok. Ah, não. Uma das coisas que eu gostei de ver… Eu já sabia que vocês é maior sentido. Ah, valente. Tens que nos dá graça. Pá, uma das coisas que eu gostei bastante de ver é que… Pá, não está tudo em Lisboa. Está descentralizado. Não percebi quantos é que são de Lisboa, mas havia bastantes membros que eram de outras localizações e até se está a falar de mudar a sede para um sítio que não seja Lisboa, embora a associação não seja a ficar lá. É isso mesmo, a maioria… Talvez a maioria ainda seja de Lisboa, mas… Enfim, quando dizemos Lisboa é o distrito, não é? Sim, sim, sim. Não é literalmente Lisboa a cidade. Mas sim, geograficamente a associação está bastante dispersa e não só a questão da sede, mas também a questão da representação geográfica, ou seja, tentar que haja representantes da associação em vários pontos do país, que eu também penso que é importante e aumenta os pontos de contacto com a associação. Foi falado a questão de haver, tipo, um representante por zona, que era bastante interessante e ela está a descentralizar a associação de forma a que seja mais representativa e não esteja… Neste momento, quando se pensa na APBC, pensa-se no Fred, a verdade seja dita. Embora haja mais membros e até haja lá pessoal que tenha feito outras coisas, neste momento a APBC é a cara do Fred e esta mudança parece-me que vai ser ótima para a associação. O Fred vai fazer parte da lista também, não vai desaparecer, mas vai haver mais caras, o que vai ser bom. E algumas das quais estão ontem, o Cripto Café, que não é cá, não vieram. Muitas delas também já vieram. Vamos trazer cá alguns e quando for a eleição, claramente o Presidente vai até cá vir. Sim, sempre. Com certeza, conseguiremos ter cá a representatividade da nova direcção da associação. Pá, mais uma coisa que aconteceu aqui na nossa zona, o Kiko já estava a dizer ao bocado, tentaram banir o pó, o proof of work, o pó. Por momentos pensei que estávamos a falar de cocaína. Não, eu posso usar, não visto que o céu está todo amarelo. É pá, nem me digas nada. Nunca mais chove, tenho que chover para ver se limpa esta amarela. Parece o Mad Max. Pois é. Houve uma votação no Parlamento Europeu, era para o Minka, fiquei sem perceber isso. Era sim. Que foi, que passou. Foi, segunda-feira. Que passou, o Minka está aprovado então. Não passou. Não é assim, não. É ao contrário. Então, contou-me tu, anda. Eu só sei, só me ti aqui. Foi banido o pó. Estou a esperar que alguém tenha. Foi banido o pó. Pronto. Pessoal, baniram o pau e, portanto, agora, quem tem pau, já não pode ter pau. Não, não chegaram a banir. Iam banindo. Iam banindo. Então, o que é que aconteceu na União Europeia? Foi aprovado o texto para o Minka. Aquilo foi no, não é no Conselho. No Parlamento? Foi no Parlamento, não foi? Sim, 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 exatamente. Foi na votação do Parlamento. Na votação do Parlamento e foi aprovado o texto atual, que agora vai para negociação. entre o Parlamento e o Conselho Europeu. Exatamente. Pronto. E só daqui a alguns meses é que sai o texto final do Minka. Se calhar, para quem não sabe, já falámos cá disso, mas é, portanto, Minka é Marketing in Cryptoassets Regulation, que é uma regulação da União Europeia para o nosso mercado. Pronto. E o que deu polémica foi que estavam a tentar passar um texto para banir, ou restringir as moedas baseadas no Proof of Work. Queriam alterar o texto para se poder banir as moedas com Proof of Work do mercado europeu. Mas isso é perigoso. Podes dar um exemplo de uma moeda que tenha Proof of Work? É pá, não sei, mas assim de repente o Bitcoin. Ah! Era o Ethereum. O Ethereum também. O Ethereum também. É pá. É pá, até acho que o Moner também usa isso. O Moner também. Ainda vou gostar menos do Moner, graças-te. É pá, isto é... Vamos continuar então pelo Proof of Work. Isto já aconteceu na China, não é? A China baniu o Proof of Work. Quer dizer, a China não baniu moedas com o Proof of Work, que era diferente. A China baniu a mineração na sua... Mas não foi só a mineração. Portanto, estavas a falar bem até... Não, nem estavas a falar bem porque baniu literalmente todos os ativos virtuais. Que não fossem... Ah, voltou a banir. Que eles já baniram e desbaniram de outra vez que eu não sabia como é que estava agora. Está banido. Está, está, está. Ok. Não é importante, mas está banido. Sim. Por agora. Uma coisa interessante é que a China, em 2019, tinha para aí 70% da mineração de Bitcoin mundial. Era lá que era minerado. Entretanto, foi banido e os últimos dados que eu tenho aqui são de agosto de 2021 e agora, neste momento, está bastante mais descentralizado. Então, vou abrir aqui o gráfico. Realmente, 75%, era 75% da mineração num único país. era uma centralização do Caraças. Neste momento, está bastante mais descentralizado, sendo que o país com maior mineração neste momento é os Estados Unidos, a seguir é o Cazaquistão e depois... Não sei, não encontro o site. Neste momento, os Estados Unidos está com 35%, o Cazaquistão com 18% e a Rússia com 11%. Está mais descentralizado. O país europeu que está com mais porcentagem é até a Alemanha com mais por 5%. Porra, pensava que era a Islândia. Islândia europeu. É. A Islândia europeu, não. Faz parte. É. Está mais de cima, mas pronto. Quanto é isso. Mas tem a ileticidade barata. Pois. Sim. Tem lá a bué da... Tem lá a bué da cena de mineração. Dos vulcões também. Estão lá. Sim, sim. Eles já não faziam um tipo, tipo, através da energia dos vulcões, tipo, antes de ser tipo, antes de ser curto? Já, já. Já faziam isso? Sim. Energia deles é através dos vulcões, sim, sim, sim. Já é o térmico. Já é o térmico, já é o térmico. Mas a gente não tem o vulcão. É das propostas lá do sítio. Se meterem, se meterem mineradores nas furnas dos Açores, vocês mineram com o vulcão. Atenção, não se esqueçam disto. Isto aqui pode ser... Em vez de cozerem, fazerem cozidos, fazem como metem mineradores lá no vulcão. Epá, e basicamente mineram com o vulcão. E podem ser maximalistas. Exato. E podem ser nos Açores. Nos Açores, sim. Em vez de cozido, mineram um bitcão. Mas, pá, façam também cozido. Mas o cozido é melhor, sim. Eu sei que eu propus isso cá há uns meses e tu ficaste mal porque querias cozido. Não, não. Repara, eu nem me lembrava disso e voltei logo àquele banco do pá. Mas eu gosto do cozido, ó, professor. Sim, sim, sim. Não acabem com o cozido. Uma das coisas que parece que ficou em papel é que na União Europeia é que eles querem para reduzir a pegada carbónica das minerações, querem pôr as moedas com o proof of work numa lista de qualquer taxações. Eu nem sei se é taxação. Isto é European Union Taxonomy. Não sei? Taxonomy. Sim. Sabes o que é, Rivas? Não, não. É taxas. Pronto. Quer dizer que sim, é a regulação dos impostos, mas... Eu suposto que fosse taxas. Exato. Mas não queria estar aqui a dar fake news. Mas pronto. Não diria que é taxas. Sim, sim, sim. Tipo, não querem, não vão banir as moedas, mas pelo menos vão, querem diferenciá-las das outras moedas. O que também me deixa ser chato, mas... Mas é que tens? É pá, não diz. Dizem só que querem pôr as moedas nessa tal lista. E depois talvez as taxem de forma diferenciada. O que é estranho, porque se tu usares a moeda, podem sempre tentar te achá-la. E pôr gasolina 95 ou 98, paga mais imposto. A gente tem 2025 até que agora, mas claramente. Sim, não sei como é que se aplica. É pá, o que seria aqui mais complicado é mesmo a questão do Bitcoin ser minerado por azicos e terem que ser importados de fora, ou fabricados cá, porque uma moeda como a moneda é bastante mais resistente a estas restrições. Sim, mas tu usas zicos, tu já pagas moeda alfândega quando importas. Certo, eu estou a falar na questão de banirem-se. Eles banirem moedas como Proof of Work, uma das formas mais simples é não deixarem importar azicos. Pá, fecham a torneira. Não me parece que isso vai impedir, também não deixam-se... A droga também é ilegal, certo? Certo. Mas eu diria que custa mais meter azicos em certos orifícios, para transportar. Não é isso, mas vão lá buscar-lhe, senão, pá, não farão essas coisas. Exato. Não me parece que seja assim um problema. Mas, pá, e também qual é que, como tu disseste muito bem, que o maior minerador que nós temos é que a Alemanha, 4.5%, já é ridículo, portanto, é irrelevante. Já somos irrelevantes, de qualquer forma. Sim, sim. Só podemos buscar mais irrelevantes. Que é mal, mas é triste, mas é o que é. Energia na Europa não é propriamente barata. Talvez na Islândia seja. Exato, depende do país, sim. Depende de quem produz energia. Pensas que quem produz energia provavelmente é barato. Quem produz mais energia de consome, é o que eu lhe dizer. Tu, Brocas, na semana passada falaste-me em off de metaverse. Mas, é possível. Mas queres falar um bocadinho do que é que as criptomoedas ou o cripto vem introduzido de novo ao metaverse? Sim. Pá, vai mudar tudo. Não tens noção. Imagina, o metaverse é uma cena que é tipo, pá, imagina. Pá, é diferente. Portanto, porque é digital. Não, imagina. Pá, são jogos. É a mesma coisa que tinhas no WoW e no Banditscape. Mas pronto. Mas agora tens economias que são, pá, que poderão ser abertas. Ou seja, não está restrito ao jogo. É um bocado por aí. Aliás, eu vejo duas vantagens. Tudo bem. Não houve restrição no jogo. Ou seja, o token pode entrar e sair. Pode entrar outras moedas e sair outras moedas. Quando é que o valor querias no jogo, podes retirá-lo, no fundo. Ou então, adicionar mais valores de formamento. E o outro grande vantagem é os assets. Ou seja, os itens podes, pá, talvez mudá-los de um lado para o outro. Podem ter valor de um sítio para o outro. Pá, que também é interessante. Mas, de resto, é um bocadinho tipo MMORPGs. Eu não sei dizer essa merda. Basicamente. Vai ao Telegram e ver o que é que é o Metaverse. É? Vai ao Telegram e ver o que é que é o Metaverse. Vamos lá. Eu pus lá uma coisa. Deixa-me lá ver. Punk Invest. Metaverse. Ok. Pá, Lolf. Isso hoje. As soluções do domínio do Metaverse são do Microsoft, IPM, Facebook, Tencent e a SML. Alright. Isto é do Bankaverse. Portanto, pá. Sim, sim. Estou desesperado pelo prazo de 24 meses. Não, Martim. Sim. É pá, isto do Metaverse é engraçado porque parece que é uma coisa nova. Que está na moda, não é? O Metaverse. É, mas já está na moda. Vamos ser todos virtuais, mas é uma coisa que já existe há 20 anos, no mínimo. A única diferença é que a cena da moedinha pode sair diretamente ou estar a converter numa exchange. Pá, uma exchange é tipo um sítio onde tu consegues trocar moedas do UOL por euros ou por dólares. Tipo, é isso. É um gajo. Tipo, pá, quem já jogou estes jogos? Eu já joguei o meu. O meu foi o que eu joguei mais desses jogos que perdi mais anos da minha vida foi o SWG, o Star Wars Galactic. É tipo, wow, essas merdas só para o Star Wars. Pá. E, portanto, uma fase da minha vida eu pensei, pá, eu quero ser Jedi e, portanto, pá, vou dedicar a minha vida a isto. E, pronto, passei uns tempos nisso. E, pá, era giro porque, pá, para vender moedas ou para comprar moedas ou para itens e isso, pá, dava para fazer, não é? Dava para trocar por euros e, pá, devia lá uma personagem qualquer e trocavas com eles e depois eles devias passar por uma conta. Tá, pronto. Mas com moedinhas é um bocadinho mais fácil. E os itens também, pá, se eu quero, imagina, eu crio um jogo, eu quero atrair uma comunidade, pá, o item que eles têm naquele jogo podem utilizar no meu também, percebes? Crio uma utilidade para aquele item. Quando falamos de metaverse com cripto, basicamente é adicionar a posse de ativos visuais. É, é isso. Mas não é propriamente uma coisa nova, simplesmente estão a tentar pegar no hype que está a ver. Sim, mas, por exemplo, pode permitir a muita gente receber pagamentos que, de outra forma, não podia receber, não é? Só porque pode usar cripto. Não precisas de metaverse por isso. Mas pode fazer isso com o avatar, é diferente, percebes? Não, mas nas pressões anteriores do metaverse havia muita gente que não podia receber pagamentos porque não tinha forma agora. É verdade, isso é verdade. Isto é uma diferença. Certo? É uma diferença para os metaverse anteriores. Exato. Sim, sim. E esta a facilidade de ter uma wallet. É isso? Mas calma que eu não tinha acabado de... Não, diz o que é que... Não, que depois, mais para a frente poderá também servir tipo de login, password ou identificador para a pessoa. E isso também pode... Não é uma coisa nova, mas esta integração entre identidade, exato, wallet e a facilidade de integração com outras merdas vai-se dar uma vantagem. Pá, o que eu estava a dizer há bocado, só pá, que agora... Pá, com o que eu disse eu concordo, obviamente. É vantajoso. Tipo, certo? Sim, desculpa. Não, o que o mal-mano também disse há bocado é tipo assim na Dona Sheep, ela há exatamente isso. Tens os teus itens, usás-se a desustou-te, etc. Terreno, constrói, pá, tudo. Agora, qual é que é o... Isto é parte boa, está-te a ver? Agora, qual é que é a parte... Pá, isto é tipo o mundo ideal. Mas nós não vivemos no mundo ideal. Portanto, o que vai acontecer? Quase certeza é estas empresas dizerem, pá, nós podemos fazer isto, mas vamos fazer isto. Porque elas não querem, não é? Porque acham que vão perder, ou whatever, etc. Então, no princípio, devido que isso aconteça, estou a ver? Até haver essa interoperabilidade, pá, acho que vai haver... Vão ser uns anos, está-te a ver? Não, mas é que tu podes fazer sem que eles queiram. Não, certo, certo, certo. Não, ainda podes. Mas repara, mas para uma empresa era muito mais fácil dizer, pá, abrir, tipo, o mundo deles, a metadeza deles, tipo, a todos, ao máximo de itens possível, do que fazer ao contrário, do que não. Vamos restringir a construir os nossos cálculos. Maradão-se no género, o que normalmente faz. Eu iria dizer isso, tipo, neste momento já temos projetos com Metaverse, pá, não sei, não conheço, já, por causa de outra bíblia, não sei. Tens boés, tens boés, tens boés. Mas eu digo-te já, pá... A comunidade é grande. A gente troca aquilo. A Decentraland é gigantesca, não esquece isso. Não, agora, eu faço o mesmo desafio, vai à Decentraland e entra no NAP deles, aquilo é uma cena de Unity, tipo, entras naquilo, não precisas fazer de nada, siga, browser-based, pá, tipo, claro que a qualidade gráfica não é... Isso dá para conversar por lá e afins? Sim, dá para fazer isso tudo, claro. Se tiveres VR, consegues ir por lá por VR. Ok, vamos fazer um encontro do CryptoCafé no Centraland? Só porque sim. Eu já tenho lá, sim, eu tenho lá merdas, por isso, claro. Vamos fazer um encontro. Mas pronto, mas aqui, pronto, mas eu acho que ainda vai demorar o tempo até ver essa interoperabilidade, basicamente. Já vi alguns jogos que já fazem isso, sempre o mesmo exemplo, mas o World Wide Web, pá, que é um jogo que se vai relativamente pouco tempo, há seis meses, ou oito meses, ou o que é o que é, pá, faz isso com avatares, que é giro, mas, pá, gostava de ver um bocadinho mais que isso, estás a ver? De terrenos, de itens mesmo, pá, de tudo, basicamente. Pá, eu acho que esse ponto é que vai ser o ponto interessante, mas pronto, vai demorar o que é, pá, entretanto, pá, há um jogo que, pá, que eu por acaso, não sei porque ontem, apanhei no YouTube, pá, um vídeo que eu até pus like, eu nunca faço like, faço like só para guardar de vez em quando as merdas, estás a ver, eu acho que os vídeos do CryptoCafé, Eduardo Faro Café, obviamente, porque eu vou sempre dar o like, mas pronto, algumas exceções, óbvio. É pá, que era sobre um, como é que se chamava aquela merda, Star Citizen, acho que é Star Citizen, disse-me, pá, um jogo qualquer que está, sei como é, que é, dos passos, assim, pronto. Isso teve um app do Caraças. Já tem uns 15 anos, 10 anos. É pá, mas aquele vídeo era um gajo, imagina, um nube, que tipo, mas sim, o gajo tem amigos que jogam aquilo, e o gajo é um nube, e o gajo decide, pá, vou experimentar esta merda, ah mano, eu vou, pá, tens de linkar este vídeo, este vídeo, pá, já que estamos a falar do Metaverse, vejam este vídeo. Agora vai ficar na descrição. É absolutamente hilariante, meu, pá, eu quase que me já é rir para ver aquilo, pá, porque é incrível, é pá, é incrível, é absolutamente hilariante, a sério, pá, vale bem a pena ver, eu rimo, pá, eu adoro, adoro estes vídeos. E portanto, pá, é giro, e... Mas o vídeo é só, eu não, acabei por não perceber do que é que é o vídeo. Não, o vídeo é só um gajo, ah ok, já, eu fui mais ou menos... Não disseste o que é que era o vídeo. Não, o vídeo é basicamente um gajo, tipo, pá, explorar no princípio com um gajo, estás a ver, fazer missões, e um gajo que nunca jogou aquela merda, um gajo que entrou e jogou aquela merda da primeira vez, estás a ver? É só isto, assim, pá, é só a experiência de um gajo que nunca teve no Metaverse, o caralho é giro, é giro porque o gajo é um piso do caraças, tipo, e vais ter rir, basicamente, só por isso. Mas o Star Citizen não vai ter nada a ver... Não tem nada a ver com o Kripto. É, desculpa, isso não tem nada a ver com o Kripto. É só o Metaverse, não tem nada a ver com o Kripto. Sim, ok, só para... É o E2, é o E2, pessoal, não me matem, mas é o E2, é verdade. Não, para mim, tranquilo, estava só a... O que me deram é que eles tivessem uma Kripto. Pá, eu vou ser honesto, eu já fiz uma sugestão na Reddit duas vezes, posso supor, porque o SWQ, aquele jogo que eu jogava a Badenas, aquilo que morreu era da Sony, blá blá blá, mas os gajos, houve uns gajos, e os gajos são doidos, novo código, refizeram aquela maneira toda, um jogo igual, e pá, e o sujo é mesmo que vocês viram de um token, mas eles cagaram para mim, já surgiram algumas vezes. Eu acho que vou ter banido o Reddit deles por causa disso, porque já surgiram demasiadas vezes, mesmo poucos, basicamente. Pá, isso em comunidades gamer, falar de Kripto é perigoso, porque eles queimam muito vivo, sabem que é gastar pontas gráficas para minerar. Mas é um perfeito, pá, de um modo de querer. Sim, mas repara também na diferença que é também num jogo, quando o in-game money, seja ele qual for, poder ser transformado em euros, dólares, bitcoin, seja o que for. Pá, tens muitos jogos em que isso já acontece, mas tem que haver um mercado... Sim, tens muitos, mas imagina quando forem todos, não é? E o incentivo que isso não traz para quem joga, para quem não joga mais. Pá, eu acho que o mais giro que isso é que nós podemos ir a uniswaps reais, de tipos digitais, imagina, um mercado, caralho, podemos ir a um mercado, se não nos apetece, pá, em vez de ir a uniswaps, faz um mercado. Vais ver bonecos e avatars estúpidos e trocas lá. Pá, não é que seja muito prático, mas pelo menos é divertido, é como faz a Marrocos, é uma boda confusa e trocas lá. Pronto, diverte-se assim, vais para aí, vais-te divertir assim. E o Riclis vai ter de abrir lá o uso digital lá, se dizem bem, nos vários metaversos, conversões do Riclis lá, como avatars do Riclis lá. É engraçado que você disse exatamente isso, quando viu este posto do Banco Investor. Tem de ser, tem de ser. Você não se imagina, não é que você precisa usar a skin do CS no truque qualquer, não é? Tipo, para o carro da Fórmula 1 ou para o... O que é engraçado do metaverse com o cripto é que não precisa de haver uma luz ou digital assets em cada metaverse, supostamente existe uma luz ou digital assets que interessa com todos. Ao menos, se os tokens forem aceitos pelos vários metaversos, que é o melhor dos casos, em que tu tens um token... Se quiseres estar presentes em todos, se tu quiseres digitalmente estar presente em todos, tens de existir em todos, não é? Tens de ter uma cópia em todos. Ou então o mais cheiro é que, pá, um gajo novo que chega ao site e entra com a MetaMask, que já fez KWC no truque qualquer. Não precisa de fazer KWC. Para as coisas, já. Entras diretamente com a MetaMask? Pá, podes fazer KWC, o Aravela, porque normalmente é tipo login na MetaMask. Sim, depois de vez o KWC feito, não sei onde, bom, porque é essa informação. Estou de parte com o Kika a falar de KWC e MetaMask. Eu vejo a coisa aí neste sentido e não estou a dizer que era isso que eu gostava de ter acontecido. Mas sim, eventualmente pode existir isso. Fazes KWC um endereço e, pá, aquele endereço fica válido por uma entidade qualquer. Eu só dou ideias, mas, pessoal, já sabes. Estou a ver, estou a ver. Epá, falando de Metaverse, vocês conhecem a minha empresa chamada Meta? Sim, sim. É uma dessas desse grupo de empresas em que serve investir ao Metaverse. Meta, que já foi Facebook, diz que o Mark Zuckerberg, da Meta, quer adicionar NFTs ao Instagram. Anunciou isso. Cool. Parece que vão estar NFTs no Instagram. Se calhar ao estilo do Twitter. Continuam ainda não ter comentado NFTs no Twitter. Se eu não tenho NFTs. É só para os americanos. Claro. Mas que rede de descentralização é esta que só, que funciona por geolocalização? É exclusão para a BPN. Inclusive a BPN. Óbvio. É pá, o Mark Zuckerberg, pelo que estava no artigo, diz que quer implementar NFTs no Instagram, mais ou menos ao género do Twitter. Podes pôr o teu NFT como cara, profile picture. Muito nice. Fotografia do profile. Quero permitir mintar NFTs através do Instagram, que eu não sei muito bem o que é que vai ser isso. Deve ser uma coisa esquisita. Deve ser uma coisa esquisita. E parece que quer abrir um marketplace. Não, então. O Instagram são fotografias que tu tiras, não é? Por isso vai fazer NFTs nas suas fotos. Deve ser. É muito simples. Deveria que ligar no botão. E aquilo faz 20. Pronto. Sempre parece-me um caminho interessante. Vais ter um Metamask, ou uma carteira desse género, ou uma carteira própria do Facebook. É interessante quando nós imaginamos integrarem estas porcarias com... Vai se chamar a Zuckerberg. Lá vai dar mais ideias. Quando nós linkarem estas merdas nas fotos, imagina alguém faz um share, um reshare, noutra rede. E isso depois tem sequentos de plays, ou views, ou porcaria qualquer. E tu, o Outdoor, vai receber qualquer coisa em troca. Uma moeda, um token, não sei o que puder. Nesse sentido, as coisas vão fazer sentido. Nem sabes se aquilo vai sair de um... Primeiro... Agora nunca vai. Mas vou utilizar Ethereum, alguma merda. Não sabe. Vamos ver se vou fazer isso. Se não é com o... Sim. Vou criar um blockchain. Como é que era uma mecalogia da moeda? Não sei o nome. Ixi, já nem acredito que ninguém se lembra disso. É, Pico. Ah, é. O bom e relevante era. A Libra. Libra, logo. A Libra. O primeiro número 9. Ixi. Mas agora acho que lhe deram outro nome. Ah, ainda está vivo. Ok. Eles fizeram uma blockchain nova agora. Agora é que... Fizeram rebranding e chegaram à conclusão que também não iam andar para a frente. Não, não, mas não estamos a falar da mesma coisa. Tu estás a falar do DM. O DM foi... Isso, isso. Já foi Libra, já foi DM. Agora há outro. Mas agora... É, peraí que eu já estou a dizer o que é que é. É sério. Muito mais. Sim, sim, sim. Um dia vamos ter um... Um dia vamos ter um blockchain no Facebook. Só não sabemos quando... É o Zucker Chain, mas já sabes falar? Ah, eu vi isso. O Zucker Chain. Quando é que é o Zucker Wallet? Isto, por exemplo, não é a desvantagem de ter uma empresa gigante. O homem quer fazer alguma coisa e não o deixa. Aptoge blockchain. Wallet, com esse não me garanto que nunca vai funcionar. Nunca explico. Ah, eu ainda não fui investigar, mas... Dizem aqui que é... Ex-Facebook DM Team Builds Aptoge blockchain. Eu acho que o Rick... Imagina, é que DM, é que se Libra, mas o que é que... Mano, não aconteceu nada. Eu acho que o Ricklas está a deixar fake news. A gente depois vai procurar esta vez, a vez do Ricklas. Como é que isso se chama? Aptoge. 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 A sério? Pensava que já tinha passado essa moda, meu. Dos nomes tipo... Eos e... Pá, se elas são assim, mas... Eles querem ser dos culos. Apolo. Ah, boias. Ah, boias. Tipo assim, meio com esses nomes... Para-vos. Há mais uma. Qual é que é? Há mais uma vada grande. Como é que ela não me lembra do nome? É também uma vada estúpida. Vai, vai, é de me lembrar. Mas também é muito estúpido. Ainda bem que não me vou lembrar. Assim, vocês não vão comprar aquela porcaria. Pá, mais cenas. Agora nada a ver com a meta. A Binance, vocês conhecem também. Estão a me conhecer. Volta a ter CEPA. Bom. Correto. Nunca usou o CEPA da Binance, portanto. É irrelevante. Eu acho que... Visto que a Binance até acaba por ser um exchange grande, faz sentido que dê para tirar e meter lá euros. Sim. Era mais estranho. Porque não é isso. Vamos ver até quando. Já tiveram lá. Já foram fechados. Já foram... Já lhes fecharam a torneira. Agora parece que voltam a ter. E se vocês quiserem meter euros na Binance, vão ocorrer. Isso pode durar pouco tempo. Ou então podem usar os nossos serviços também. Exato. E a dizer isso. Ou então podem ir ao marker peer-to-peer da Binance e tal, a usar digital assets. Porque nunca falha. E aí podem crer que não falham as transações bancárias. São coisas... Não sejas... Como é que se chama o gajo? Aquele gajo... Não sejas... Aquele anúncio de não sejas... Como é que se chama o gajo? Inácio. Inácio. Não sejas Inácio. Compra na Luzo Digital Assets. É um bom... Tipo, não é mau? É pá, essa é a resposta. Mas vou perguntar para esclarecer os nossos ouvintes. Comprar através da Luzo, tens de comprar obrigatoriamente o SDT. Se quiseres uma moeda estável. Não há euros. Não. Dá para comprar ver o SD. Ok. Mas não há euros. Não há o Eurotether. Não, isso não é possível. Lamento. Pronto, é chato. Isso é uma coisa que podem pedir à Binance. Mas eles não respondem. É o que é. Exatamente. Não posso fazer grande coisa quanto a isso, meus caros. É o que o mercado tem para oferecer. Exatamente. O mercado deles. Certo. Acho que já corri aqui os nossos temas todos. Vocês têm mais alguma coisa para fazer? Deixe-se aqui esta semana. Sim. Eu tenho mais uma, mas deixo-me mesmo para o fim. Eu só tenho... Quer dizer, não sei se calhar era isso que ias falaram. Era do CryptoCafePT, o ENS. Não sei se era isso que ias falaram. Não era isso, mas pode ser. Então, por favor, vale isso. Sim. Então, basicamente, pessoal, já podem fazer as vossas doações em shitcoins variadas para CryptoCafePT.eth. É isto. No fundo, é isto. Já podem participar. E agora, quem doar? Como é que é mal, mano? 10€. O que é que é que é mal entre 10€? 10.000? 10.000? Ok. 10.000, sim. 10.000 é o 10. Agora estou confuso. O intervalo, quem doar? O intervalo entre 10 e 10.000€, quem ganha? Não ganha nada. Tem acesso às lives, basicamente. Exatamente. Tem acesso a um canal de Telegram. Só de anúncios. Então, podem ver a nossa live. Nós já fizemos os testes há uns tempos. E podem fazer perguntas para às vezes respondermos. Outras vezes não. Exatamente. Exatamente. Podemos ser soltários também, de vez em quando. Pode acontecer. Interativo e random, ao mesmo tempo. Sim. Exatamente. E não há garantias de nada. Portanto... O que muda é que se vocês fizerem uma doação acima de 10€, nós prometemos que partilhamos sempre a live. Coisa que a gente ultimamente tem feito conforme nos apetece. Exato. Portanto, tivemos alguns ouvintes que nos pediram para a doação. Nós agradecemos só pelo facto de vocês nos quererem dar a razão de uma doação. Só esse facto já é muito fixe. Olha, vocês podem... É assim. Eu acho que a gente não vai fazer... Isto é um endereço. Portanto, vocês podem doar o que vos apetece. Exato. Pelo amor de Deus, não mandem, tipo... Cenas absolutamente líquidas. Porque aí é tipo... Vocês estão a ser uns animais. Nós não podemos trocar isso por nada. É tipo um colecionável. É tipo um NFT. Não, enriam, por favor. Mas invita-nos a pronto se quiserem. Sim, sim, sim. Eu quero... Mande-em tudo. Mande-em a qualquer chip em que tiverem, só para nós termos uma característica. É isso, é isso. Também. Podem mandar um efeito se quiserem, exato. O Ricos vai matar Formosa. Se é que o Ricos vai ter Formosa. Acho que tu é que ainda tens, eu já não tenho. Ah, já despachaste? Eu também não sou. Eu tenho aquela carteira cheia de... Mas ao mesmo tempo, não vou enviar que eu não quero que vocês fiquem a saber a minha carteira. Entretanto, se vocês quiserem fazer uma doação privada, nós vamos disponibilizar o endereço de Monero. E se quiserem fazer uma doação NFT, disponibilizamos o endereço do Bitcoin a seguir. Depois deixamos o endereço. Certo. Pois isto é para a Terem e os sitcoms da Terem. Que é top. A gente deixa os endereços todos na descrição e vamos meter no site. A última coisa que eu ia dizer é que, pá, como nós falámos semana passada, estamos a patrocinar três pilotos bastante experientes de Enduro e motociclismo. Estive esta semana a acompanhá-los nas suas provas e aquilo correu muito fixe. O Cripto Café ser representado em grana. Parabéns aos participantes. Sim. Ah, estamos a dizer o nome deles não temos. Claro. Sim. Tens que perguntar a eles. Não, os meus eu sei que deixo. Estou a perguntar pelo lado do Forocas. Espera aí, dá-me só um segundo. Deixa-me falar. É o teu agente. Posso dizer o teu nome? Ok, podes dizer o nome. Diz que sim. Opa, um grande abraço ao Alec, ao Alexandre Silva, ao Rafael Forrão e ao Álvaro Pereira. Vocês são os maiores. E, pá, força nisso. Não tenho mais corridas para fazer. Quero ver essas medalhas, esse prémio. E quem não sabe o que é Enduro é porque não é duro. Exatamente, exatamente. Opa, só para marcar aqui a presença. Só queria deixar mais uma perla. Da minha experiência, achei aquilo bastante engraçado. Que, pá, o Álvaro curtiu-o é a corrida. Estava todo contente. Ficou em décimo. Uma posição brutal para a categoria em que ele está. E os outros dois estão fodidos da vida por ter ficado em primeiro e segundo. Não sei. Depende sempre do pedigree e da experiência de cada um, não é? Claro. Vamos ver. Parabéns pelos vossos lugares e força nisso nós vamos continuar a acompanhar-vos. Exatamente. E se tiver aí alguém a ouvir o Cripto Café que tenha conhecido através dos nossos caros patrocinados, mande-nos uma mensagem que nós arranjamos um NFT. Não sei a de quem, mas arranjamos um NFT. Ok, maldinha. Esta semana estamos feitos. Obrigado por nos acompanharem. Não se esqueçam de ter esse gosto gostoso e de nos seguir ou partilhar isso com os vossos amigos ou tudo junto. E voltamos a falar para a semana. Abraço. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em Cripto Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.